Pessoal, o governo da Lituânia está recomendando que os cidadãos do país joguem fora celulares chineses e não comprem celulares da Xiaomi e da Huawei. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por estagiário petista de iPhone, Northern Bell e Peter, por favor, não leia. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa notícia chegou meio de surpresa. O governo da Lituânia fez uma pesquisa de segurança com celulares chineses, particularmente com Xiaomi e Huawei. E no caso da Huawei, eles descobriram, eu acho que está nesse outro artigo aqui, eles descobriram fragilidade de segurança. Não especificaram o que era. Mas no caso dos celulares da Xiaomi, o que eles identificaram foi todo um sistema de censura automática, meu amigo. Você acredita? Olha só, termos como o Tibete Livre, Movimento pela Democracia, Vida Longa e Independência de Taiwan. Tudo dentro do código do Xiaomi. E, em tese, o Xiaomi, quando é exportado, segundo eles, segundo a empresa, esse sistema de censura é desligado. Mas isso só deixa a gente pensando, né, caramba, que tristeza do pessoal lá na China que tem que conviver com isso. Não pode escrever determinadas coisas no celular. Se escrever, meu amigo, já censura, já, olha que coisa. Mas, de qualquer forma, a Lituânia falou que isso é muito arriscado, porque se a empresa está fazendo esse nível de censura, certamente a pedido do governo chinês, é porque pode ter muito mais coisas ali. E o pior, eles identificaram que existem várias, é que todo o celular da Xiaomi entra em contato com o endereço IP de Singapura, enviando dados de uso de tempos em tempos, né. Então, o governo da Lituânia achou isso muito suspeito e recomendou aos usuários que não usem celulares chineses, né. Bom, aqui a gente vê alguns dos problemas que eu já tinha até apontado na questão do leilão do 5G, né. Lembra que eu falei da questão do leilão do 5G e que a minha situação sobre a antena da Huawei é meio dúbia, porque se, por um lado, ninguém gosta de ser espionado, e isso pode sim ser usado contra você, pode ser uma coisa ruim. Na prática, a verdade é que essas ações grandes de espionagem vão visar grandes governos, não vão visar indivíduos. Você como indivíduo, provavelmente, vamos fazer o que sabe o que, né. Você tem opinião sobre contra a China? O que eles vão fazer com isso, não é mesmo? No final das contas, isso tem uma outra contrapartida séria, que é o seguinte, a gente nunca sabe até que ponto isso daqui é de fato uma tentativa de alertar a população, ou se é uma medida de protecionismo para ajudar os fabricantes locais de smartphones, né. Esse tipo de coisa aconteceu aqui no Brasil também. Aqui no Brasil tem muito celular Xiaomi rodando por aí, por um motivo muito simples, eles são baratos. São celulares relativamente bons e baratos, né. Não são nenhuma coisa fantástica e coisa e tal, mas se você compra tipicamente pelo mesmo preço de um Samsung e coisa e tal, você compra um modelo melhorzinho um pouquinho, ou ao contrário, se for comprar um equivalente ao Samsung, você vai pagar mais barato. Então, no final das contas, acaba rolando muito celular Xiaomi por aí, né. Então, é aquela questão, é a mesma questão com as antenas, porque o que acontece, né, no que os Estados Unidos querem bloquear a antena da Huawei para o 5G, o que eles falam é justamente da possibilidade de interceptação de informações, de espionagem. Mas isso pode ser muito bem também uma questão de mero protecionismo, né. Ele quer que você compre as antenas com a Ericsson, a Siemens e outras empresas que fabricam essas antenas também aqui no Ocidente, que são mais caras. Então, realmente é uma questão que, do ponto de vista do mercado, o ideal seria deixar essa decisão na mão do consumidor, né. E é o que eu falo, aqui no Brasil, o que você mais vê é gente com celular Xiaomi, porque é baratinho, e meio que foda-se, o nego não está tão preocupado com isso. E não está errado, ou seja, eu acho que privacidade é uma coisa importante, uma coisa que tende a ser mais importante a cada dia que passa, mas cada pessoa valoriza isso da sua forma, da forma que achar melhor. Não sou eu que vou tomar a decisão pelas pessoas. No final das contas, ou se elas não estão preocupadas com privacidade, quem sou eu para dizer o contrário, não é mesmo? Isso, então, mostra também um grande problema que você tem aqui no Brasil, que é justamente esse. Você pode falar assim, ah, mas não vamos instalar a 5G da China porque vai espionar as antenas. Ao passo que tem um monte de gente com celular chinês por aí, um monte de gente usando TikTok nos celulares normais também, ou seja, meio que... Aí é festa, né? Aí não tem nem brincadeira, né? Então, no final das contas, é isso daí. Esse negócio da censura no celular Xiaomi é uma coisa bem estranha mesmo, eu não vou tirar a razão do pessoal, principalmente esse negócio de mandar informações de uso para um endereço específico lá em Taiwan é uma coisa muito estranha, né? Pode até ser alguma coisa só de estatística e coisa e tal, mas é, de certa forma, bastante estranha. Aqui ele fala também da suspeita da questão da Huawei, mas a Huawei é outra coisa, é só a questão de falha de segurança, estava vulnerável à invasão do celular da Huawei. Enfim, a decisão tem que ser do consumidor. Não tem esse papo não, esse negócio de governo querer tomar decisão por você está sempre errado. O governo sempre faz merda. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.